Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! A cada quatro minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Em 70% dos casos, pelo namorado, marido ou ex-marido. A Lei Maria da Penha completa sete anos. Nesse período, o Serviço 180 recebeu quase 3 milhões de denúncias. Governo Federal e Sistema de Justiça debatem métodos mais eficazes de aplicação da lei. O programa Mulher Viver Sem Violência prevê investimentos de 265 milhões de reais em serviços de atendimento à mulher em situação de violência. A presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que garante atendimento imediato no SUS para mulheres que sofreram violência sexual. O que representa esse conjunto de medidas? Quais os desafios atuais das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas. Rosângela Rigo, secretária adjunta de enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Ana Cristina Mello Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Existe uma rede de proteção às mulheres em situação de violência formada por instituições da saúde, da segurança pública, do sistema de justiça, da ação social. A partir dessas portas de entrada diversas, existe um fluxo. Então, se ela esteve na Delegacia de Polícia, na Delegacia Especializada da Mulher, todos os procedimentos posteriores vão ser adotados ali. Então, se ela precisa de um abrigamento, porque ela não pode retornar para casa com seus filhos, será encaminhada à casa-abrigo, à casa de acolhimento. Se ela precisa de um encaminhamento para atendimento posterior psicológico, ou ela vai ser encaminhada à Unidade de Saúde para um atendimento hospitalar. A Central de Atendimento à Mulher do Ligue 180 existe desde novembro de 2005. A nossa missão é ser uma central de atendimento, informações e orientações às mulheres. Toda mulher que sofre violência doméstica e familiar, ela deve procurar a Delegacia mais próxima à sua residência. É óbvio que se tiver uma DEAM, uma Delegacia de Atendimento Especializada, ela pode dar preferência a essa Delegacia. O Centro de Referência tem o papel de acolher essa mulher que está buscando um atendimento psicossocial ou uma orientação jurídica. E muitas vezes, esses casos que o Centro de Referência atende, eles também demonstram uma necessidade para um abrigamento. Dentro do sistema de justiça, existe a necessidade de um trabalho de três instituições. Vamos dizer assim, a magistratura, que é a vara especializada, o Ministério Público, através do promotor de justiça, e o defensor público, através da defensoria pública. Nós recebemos esse inquérito policial, que é encaminhado pela Delegacia de Polícia, e nós oferecemos a denúncia contra aquele agressor. instaurou o inquérito policial, o juiz recebe essa denúncia, manda incitar, intimar aquele agressor, e aí se inicia o processo penal. Paralelo a isso, os promotores de justiça, após a Lei Maria da Penha, passam a ter uma atuação bastante específica no que diz respeito à fiscalização. A justiça depende de um trabalho bem feito da polícia, e a justiça depende de um trabalho bem feito também do sistema de saúde, e o judiciário tem que estar cada vez mais fazendo parte dessa rede, dialogando e descobrindo outras alternativas de solução para os conflitos. É muito importante lembrar que essa mulher, ela tem onde buscar apoio, ela tem um lugar onde ela pode ser ouvida. Central de Atendimento à Mulher, bom dia, em que posso ajudar? A gente já teve casos de pessoas que com uma ligação, ela entendeu que aquilo tinha que acabar, que ela tinha que procurar ajuda. Então, olha, eu liguei para a central, procurei a delegação, pedi uma medida protetiva, o agressor saiu de casa, eu me sinto mais seguro, eu passei essa informação para as minhas amigas, elas estão fazendo também, nós estamos criando uma comunidade de mulheres mais livres, mulheres que podem viver em paz. Vamos à nossa conversa, secretária Rosângela, doutora Ana Cristina, nós vimos aí a rede de atendimento, de proteção à mulher, o que existe de serviço oferecido. Vamos fazer um balanço, a Lei Maria da Penha completa sete anos. Vamos fazer um balanço desses sete anos da lei, secretária? Acho que uma das principais questões que a gente pode colocar desse balanço e de reconhecer que é um avanço enorme para o Brasil ter uma legislação, uma lei que é reconhecida, inclusive, pela ONU como uma das três melhores leis que protegem as mulheres em situação de violência. Então, isso é um balanço muito positivo, é uma questão importante de reconhecermos que essa rede de serviços, ela foi possível acontecer também em função da lei. E o quanto a lei permitiu também que a sociedade brasileira discutisse um tema e uma situação vivida pelas mulheres, que até então, por mais que as mulheres denunciassem, buscassem ajuda, a gente já tivesse as delegacias especializadas, ainda era um tema não assumido pelo Estado, pelos governos, e não tinha essa rede tão ampla de serviços que permite hoje que as mulheres tenham uma segurança maior para denunciar, que se sintam acolhidas para o atendimento. Então, acho que este avanço é muito importante. Hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 1.200 serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. E isso faz diferença na vida e no cotidiano das mulheres. Doutora Ana Cristina, seu balanço nesses sete anos? Em termos do nosso trabalho policial, especificamente, existe um panorama antes, a lei Maria da Penha, e um novo panorama. A lei trouxe vários mecanismos de atuação da polícia que até então não existiam. Hoje, não existe mais a possibilidade que essa mulher desista do procedimento na esfera policial. Nós temos as medidas protetivas que foram um grande avanço da legislação. A questão da possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, da possibilidade de prisão preventiva desse agressor, no caso de descumprimento das medidas protetivas. Então, realmente, a lei trouxe mecanismos para que a polícia possa efetivamente atuar nessas questões. E os números, secretária? Houve aumento de denúncia, um aumento bastante significativo, né? Nesses últimos anos. Mas também houve aumento da violência, da violência sexual. Como é que é esse panorama? Eu acho que, na verdade, o que acontece é que hoje a violência contra a mulher está mais visibilizada. Então, nesse sentido, também a denúncia começa a aparecer mais em função da rede de atendimento e da mulher se sentir mais segura. Porque se antes era ela que tinha que sair de casa, quando ela era agredida, ou ela, quando sofreu uma violência sexual no meio urbano, na rua, enfim, ela era atendida de um jeito que não era acolhedor e não humanizado, com as pessoas, inclusive os profissionais, até duvidando de que ela tinha sofrido uma violência, hoje isso não acontece. Então, os números hoje da central de atendimento, que a gente chega em 3 milhões de atendimentos da central, é também por este motivo, por esta segurança. Eu acho que isso faz a diferença e isso a Lei Maria da Penha nos ajudou e trouxe para as mulheres essa possibilidade. Trouxe a possibilidade de reconhecer que ela tem direitos, que ela tem assegurado esses direitos e que ela pode buscar ajuda. E romper o ciclo da violência não é uma tarefa fácil, não é uma questão fácil. Então, buscar ajuda, saber que tem serviços, isso é fundamental também para que a mulher rompa esse ciclo de violência. E a punição efetiva aos homens agressores? É, o processo tem seu curso natural, como qualquer processo criminal, né? Então, o que acontece hoje? Hoje, a questão da violência doméstica, ela é vista efetivamente como um crime, como uma infração criminal grave. Ela perdeu aquele caráter que existia de uma infração de menor potencial ofensivo. A lei, ela deu mais rigorismo à punição, ao processamento nessas situações. Então, o que acontece quando a gente olha os números? A gente também vê esse aumento nos números de denúncias de uma forma muito positiva. A gente entende que, primeiro, as mulheres, elas estão muito mais informadas, né? De que existe uma legislação e da sua abrangência. Porque, inicialmente, também se achava que violência contra a mulher era violência física, aquela que deixa marcas, né? E a lei, não. A lei, ela abriu esse espectro e ela vai desde uma violência moral... A lei, psicológica, moral, patrimonial, sexual, física. E a física, inclusive, é aquela que não deixa marcas. Que são os empurrões, o puxão de cabelo, um aperto no braço. Essa também é punível pela lei. Então, existe toda essa informação que hoje a mulher tem e existe o encorajamento. Ela realmente, ela hoje, se ela ainda não utilizou de todos os serviços da rede, ela conhece alguém que se utilizou e que teve uma resposta positiva do Estado. Então, ela se sente encorajada a buscar apoio. Porque só com esse apoio é que ela vai poder romper com esse ciclo da violência que está instalado. E a lei é amplamente conhecida, né? Exatamente. Pela pesquisa divulgada agora recentemente, só 2% da população não desconhece. Desconhece a lei. E isso é muito importante, porque daí a gente passou a discutir, e de fato, aquilo que até o movimento de mulheres na década de 80 falava, ia para a rua, para brigar e diz assim, chega de impunidade, hoje toda a população diz, olha a lei Maria da Penha, em briga de marido e mulher, aquele ditado em que ninguém mete a colher, hoje o Estado mete a colher, o vizinho denuncia, porque é um direito, é um crime, tem que penalizar o agressor e, acima de tudo, é um direito da mulher viver com dignidade e viver sem sofrer violência. E denunciar logo é muito importante, né? A ministra tem batido nessa tecla bastante, né? Sem denúncia não há crime. É essencial, né? A gente observa que a violência, ela vem em uma espiral, né? Crescente. Ninguém é um companheiro exemplar e no outro dia ele resolve assassinar a mulher. Então a gente, a mulher precisa ter consciência de que, desde o primeiro sinal, ela não pode se conformar com aquela atitude. Normalmente as pessoas tentam. Que a denúncia não quer dizer necessariamente que ela não queira mais aquele vínculo, que ela vai romper aquele vínculo. A gente também não a recebe com esse pré-julgamento, nem é influindo na vontade dela, na livre escolha dela de manter aquele vínculo. Mas ela tem que entender que aquele vínculo precisa ser ressignificado, que ela tem que ter um relacionamento mais saudável, mais justo, mais igualitário. E relações de igual para igual, né? Porque a violência é sempre alguém que se coloca na posição e no lugar de quem tem o poder sobre o outro. sobre a vida do outro, sobre o corpo do outro. Então, buscar construir ou dar alternativas para essas mulheres se sentirem cada vez mais fortalecidas, né? Autônomas na sua vida e ter esse atendimento, esse acolhimento. Mas, acima de tudo, ela sentir que ela é capaz, ela tem as mesmas condições e estar no mesmo patamar nesta relação, numa relação não de poder desigual, mas de um poder de igualdade, faz diferença também para a gente contribuir e fazer com que a sociedade também mude valores, preconceitos, nós temos que enfrentar o machismo, o patriarcado, questões também que fazem com que... Essas questões culturais que são um longo caminho pela frente. Um longo caminho pela frente, que faz com que muitas mulheres... Por que elas demoram muito tempo para denunciar e a gente hoje tem incentivado? Sem denúncia, não há crime, não há punição. É porque por muito tempo foi dito que isso não podia acontecer, ou que isso era uma coisa que deixava a mulher cada vez mais humilhada, mais insegura. Então, romper com isso é romper com uma relação desigual de poder e uma relação ainda na sociedade onde homens e mulheres têm direitos diferenciados e desiguais. A delegada falou uma coisa interessante sobre ressignificar a relação, mesmo que a mulher não queira romper aquela relação, porque muita gente fica assim, ah, não, ele vai mudar, né? Essa situação vai mudar, mas se não estancar logo, não muda, né? Tem que haver uma interferência, né? E esse também acho que foi o grande ganho da lei, né? Ela enfrentar essa questão de uma forma multidisciplinar. Existe sim a questão da punição, da responsabilização, ela é essencial que isso exista. Mas a lei, ela não se restringe somente a isso. Ela fala desse atendimento psicossocial, jurídico, a mulher deve ter, para que justamente ela se sinta mais segura, para que ela decida livremente sobre aquele relacionamento. Secretária, você falou sobre essa questão do machismo, né? Que realmente é uma questão que nós temos um longo caminho. Alguns juízes não dão, mulheres reclamam disso às vezes nas delegacias, se sentem até humilhadas, envergonhadas de estar denunciando, porque não tem uma boa recepção por parte de alguns delegados. E juízes também que não dão medidas protetivas no tempo hábil ou não dão mesmo, né? Até a ministra da SPM falou que é um dos gargalos. Claro. Como resolver isso? Acho que um dos principais desafios e que, inclusive, com o novo programa lançado pela presidenta Dilma em 13 de março deste ano, que foi o programa Mulher Viver Sem Violência, é você ter no mesmo espaço físico, né? Através de um novo serviço, integrar os serviços, atender essa mulher de forma integral e garantir a ela o acesso a todos os serviços, ajuda a romper com isso. Ajuda a romper com aqueles profissionais que ainda olham a situação de violência, ainda com um olhar antigo e não com esse olhar dos direitos iguais, que todos nós temos que enfrentar a violência, que é responsabilidade de cada um de nós também combatê-la, também evitar e contribuir para que ela não aconteça. Então, é fundamental isso e, acima de tudo, com o programa e com a integração dos serviços, é fundamental também a formação permanente, a capacitação permanente desses profissionais. O diálogo, o debate, rompendo com paradigmas antigos e criando novas formas de atendimento, nova visão do atendimento em relação às mulheres e, acima de tudo, reconhecendo aquilo que a lei colocou. Hoje, várias instituições têm responsabilidades que antes não tinham. Então, por exemplo, o Juizado Especializado em Atendimento às Mulheres, hoje, ele tem um papel fundamental na questão das medidas protetivas, de ter um julgamento mais célebre, mais rápido, para evitar a morte e o assassinato das mulheres. Então, quando cada uma das instituições, seja da área da segurança pública, do sistema de justiça, do atendimento psicossocial ou da saúde, assume a sua responsabilidade, com certeza a gente muda a realidade das mulheres, e enfrenta essa situação e evita os assassinatos. Gostaria também que você falasse desse gargalo. E existem poucas delegacias ainda? Especializadas? Existem poucas, né? E a gente toma como exemplo até o Distrito Federal, muito embora nós tenhamos apenas uma, mas todas as demais delegacias, que são 31 delegacias de polícia circunscricionais, todas elas contam com uma sessão de atendimento à mulher específica. Mas, sem dúvida, por ser uma delegacia especializada, que tem um olhar todo diferenciado para a questão, seria conveniente que nós tivéssemos mais delegacias, e é um compromisso da polícia aqui que se instale, e é uma delegacia na Ceilândia, o mais breve possível, que é uma área mais populosa aqui de Brasília. As delegacias da mulher, elas foram realmente, elas surgiram após uma exigência, um debate dos movimentos sociais, que reconheceram a necessidade de ter um espaço privilegiado de atendimento àquela mulher. Porque é natural que uma delegacia que movimenta com todos os tipos de delito, por exemplo, um tráfico de drogas, um homicídio, um latrocínio, muitas vezes não possa dar esse atendimento diferenciado para essa mulher, porque, não porque a mulher precise de um tratamento diferenciado, mas porque aquela questão que ela traz ali é uma questão sensível, é uma questão diferenciada, é uma orientação de todo o Estado que isso seja enfrentado. Então, a gente precisa ter mais espaço com esse olhar bem especializado para o tema. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver outro vídeo do Portal Brasil. Quem procura essa delegacia são as mulheres que há muito tempo estão sofrendo de violência, então tem um certo momento na vida dela que elas rompem com essa violência e vão à delegacia registrar. Eu tenho 10 anos de casado e há 6 meses eu venho sofrendo maus tratos. Verbalmente, agressivamente, espancamento. A delegacia especializada de atendimento à mulher é uma delegacia legal, ou seja, onde o primeiro atendimento é feito pelo balcão, pelas atendentes, que são assistentes sociais e psicólogas, elas atendem esse primeiro momento para que possa estar encaminhando para o policial, um inspetor de polícia, um oficial de cartório, e possa ser ouvido, feito o registro de ocorrência, possa estar encaminhando essa mulher para o núcleo de atendimento, se ela quiser ser encaminhada, e encaminhar também para a defensoria pública. Porque ele bebe e vem com tudo da rua, não pode falar nada quando ele entra em casa. Tem que olhar e ficar quieto, porque se falar ele sai quebrando tudo, devastando tudo, destruindo tudo aquilo que compra, se transforma. Chegando lá, nós explicamos para ela sobre os seus direitos, sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre suas medidas protetivas, o que ela tem direito de escolher, quais são os procedimentos que, daí em diante do registro de ocorrência, vão ser procedidos. Então, todos os direitos dela são estabelecidos, não só na questão de violência doméstica, quanto também nas questões de violência sexual. Eu fui atendida aqui na Delegacia da Mulher bem, bem atendida. Elas me deram a instrução certa do que eu deveria fazer. Em resumo, podemos dizer que a Delegacia de Mulheres é a primeira porta de entrada para que a mulher possa se sentir à vontade de falar sobre o seu caso, de fazer o registro, de denunciar. E sim, é a Delegacia de Mulheres também, podemos dizer que é uma questão de prevenção. Meus filhos estão muito tristes, mas a gente tem que conversar com eles e tomar a decisão certa, para que isso venha a passar, a acabar, né? A Delegacia de Mulheres tem muitos e muitos atendimentos. E queremos que tenha mais, porque queremos, na verdade, estirpar do seio da nossa sociedade a questão da violência doméstica. Não podemos admitir que no século XXI ainda tenha muitas mulheres que sofrem de violência doméstica. Isso é inconcebível. Nós queremos que todas as mulheres venham à Delegacia e registrem. Nós estamos aqui com perguntas de telespectadoras. Maria Vitória Salles, de São Paulo, ela disse o seguinte. A lei Maria da Penha é muito boa, mas é frustrante ver tantas mulheres morrerem após ter denunciado por causa de atraso da proteção. Tem muitos juízes machistas, bem como delegados, que fazem a mulher se sentir mal ao denunciar, culpadas, vexadas. Como mudar isso se é questão de mentalidade? Então, acho que tem vários caminhos que a gente pode fazer. Um deles, o que a gente já comentou, inclusive, no bloco passado, que é esta relação de maior debate, maior comprometimento dos profissionais das diversas áreas. Isso vem acontecendo. Acho que nós temos que reconhecer que nesses últimos 10 anos, inclusive da criação da SPM, da Secretaria de Política para as Mulheres, o quanto se avançou nas políticas públicas, em especial no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, isso ajuda a mudar mentalidades, ajuda a mudar os procedimentos, ajuda a mudar o atendimento. E outra questão importante, que inclusive no programa Mulher Viver Sem Violência, a gente também está trabalhando, são campanhas nacionais de debate com a sociedade, de também enfrentar o debate do machismo com a sociedade. Então, isso é fundamental, porque à medida que o Estado cria novos serviços, o governo federal tem investido muito nisso, também você dialogar com a sociedade, e a sociedade se comprometer com essas mudanças faz diferença. Mudar cultura é mudar comportamento, é combater preconceitos e, acima de tudo, garantir direitos iguais e cidadania igual para homens e mulheres. A Adriana Pimentel, aqui de Brasília, ela pergunta para a delegada o que aconteceu com o cara que matou a namorada no shopping aqui em Brasília este ano. Desde aquela data, ele está preso preventivamente, aguardando julgamento pelo Poder Judiciário. Ele vai responder pelo assassinato no Tribunal de Júria aqui de Brasília. Ele permanece preso? Permanece preso, aguardando julgamento. Secretária, como é que estão? Porque esse aniversário da Lei Maria da Penha está sendo marcado por vários debates entre o governo federal e o sistema de justiça, toda essa rede. O que está sendo discutido para agilizar a aplicação da lei? Então, a SPM, junto com o sistema de justiça, teve duas iniciativas. Uma delas foi a campanha Compromisso e Atitude, onde o próprio sistema de justiça se comprometeu em buscar uma maior celeridade no julgamento dos processos e tudo mais. Então, isso significa que em todos os estados nós estamos discutindo e fazendo essa pactuação e o sistema de justiça se comprometendo com essa celeridade dos processos. Então, isso é muito importante. E também a criação da Casa da Mulher Brasileira nas capitais, onde justamente... O que está previsto no Programa Mulher Viver Sem Violência. Que um dos eixos do programa é a construção dessas 27 casas, chamadas Casas da Mulher Brasileira. É uma em cada estado. Uma em cada estado, em todas as capitais brasileiras. Até que data, secretária? A previsão é que a gente entregue todas as 27 casas até o final de 2014. Então, nós teremos todas as casas... Em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Trabalhando nessas casas, tendo nessas casas uma delegacia especializada, um atendimento psicossocial do centro especializada, o juizado especializado, a defensoria pública. Então, todos os serviços que podem acolher e integrar a mulher... E garantir a integralidade do atendimento. E, acima de tudo, também através dessas casas, a gente vai fazer a relação com o sistema de saúde, com a rede de saúde, também integrando o atendimento à violência sexual, que também é um avanço importante e necessário para a gente enfrentar todos os tipos de violência contra a mulher. O delegado, o José Nunes, telespectador de Rio do Pires, na Bahia, ele diz o seguinte, um senhor agrediu minha esposa, fui defendê-la e ele me agrediu também. Isso se enquadra na lei Maria da Penha? Isso ocorreu há uns sete meses, fizemos o boletim de ocorrência, mas o delegado disse que esse caso não se enquadra na lei. É, infelizmente, esse caso realmente não se enquadra. Para que haja um enquadramento na lei, em primeiro lugar, a mulher tem que ser uma vítima, né? No caso, ela foi agredida, né? Ela também foi vítima, mas ela não foi agredida dentro de um contexto familiar, doméstico, afetivo. Ela não tinha qualquer desses vínculos com esse agressor. Então, por esse motivo, ele vai responder para uma lesão corporal, mas não enquadrada na lei Maria da Penha. A Ana Amélia, do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, pergunta, Essa nova lei que a presidente sancionou semana passada, garante o que para a mulher que sofreu estupro? Pode fazer aborto ou é só a pílula do dia seguinte? E se a mulher demorar a ter coragem para denunciar e engravidar? Então, essa lei foi uma lei muito importante sancionada pela presidenta, justamente por buscar o atendimento imediato, prioritário das mulheres em situação de violência sexual, e, acima de tudo, garantir toda a profilaxia do atendimento. Então, se ela sofreu uma violência, se ela sofreu um estupro, ela vai receber o atendimento. Multidisciplinar. Multidisciplinar. A coleta dos subsídios, dos vestígios, desculpa, justamente para que depois ele sirva como prova, para que a gente consiga chegar até o agressor, até o violentador, isso também é fundamental. Então, isso é muito importante por assegurar este atendimento, que é uma das conquistas, inclusive, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que sempre apresentou a discussão e a proposta do atendimento às mulheres em situação de violência sexual, e hoje a gente tem uma lei sancionada pela presidenta que garante isso. Então, isso é super importante e um grande avanço para o Brasil. Mas, em princípio, ela recebe uma anticoncepção de emergência. Exatamente, exatamente. E o atendimento psicológico, todo esse atendimento. Todo esse atendimento de uma situação... Mas se ela demorar, por exemplo, estiver grávida, aí não tem como... Não, tem a situação, todo o atendimento em relação à violência sexual, todo esse atendimento primeiro e imediato é justamente para evitar uma gravidez enderejada numa situação de violência extrema e de estupro. A legislação brasileira assegura a mulher também que ela tem direito em optar pelo aborto legal, como é conhecido já previsto na lei, em caso desse tipo de violência. Então, a mulher também pode ser atendida, pode ser acolhida e ela vai buscar, com o atendimento humanizado, escolher as alternativas para esse atendimento e para a busca dessas possibilidades. Doutora Ana Cristina, e as denúncias de violência sexual, de estupro, também têm aumentado? A gente observa... Os registros, né? A gente observa que existe um aumento, sim. E dentro desse parâmetro que eu estou colocando para você, o estupro, o caso da violência sexual era até bem pouco tempo, também era visto com muito preconceito pela própria vítima, que de alguma forma ela se sentia responsável por aquele ato, né? Então, isso é outra situação que vem se desconstruindo com a situação de colocar a mulher efetivamente na condição que ela é de vítima e não com a autora daquela violência, porque ela não devia estar andando, ela não devia estar usando na rua, ela não devia estar usando aquela roupa, ah, ela bebeu na festa, ah, ela queria, né? Então, assim, isso é uma situação também que ao longo dos anos tem se desconstruído. Então, é natural que o aumento de... Existe um aumento de registros também a partir dessa mudança de consciência. Agora, houve um aumento também muito grande do número de estupros, né, secretária? Sim, a gente tem... 168% é esse o número mesmo? É, teve um aumento considerável. Em quantos anos? Nesses últimos dois anos. E eu acho que a gente tem uma questão também que se soma a isso, que é os recrintes de crueldade também em relação à violência contra as mulheres. Então, inclusive o debate da CPMI, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, entre o Congresso, né, entre o Senado e a Câmara Federal, também apontou e apresentou um diagnóstico da situação da violência contra as mulheres em todo o país. E esse foi um dos elementos levantados. Tanto que hoje a gente discute no Brasil a questão do feminicídio. O quanto este requinte, essas questões de crueldade a mais, podem ser uma construção de uma nova tipificação de crime para aumentar a pena e justamente para a gente romper e fazer com que a sociedade cada vez mais perceba que esse tipo de violência tem a ver com uma violência que tem um recorte de sexo, um recorte de gênero e, portanto, nós temos que enfrentar isso com todas as alternativas e possibilidades. No programa Mulher Viver Sem Violência, também estão previstas medidas para melhoria no sistema de coleta de provas de crimes de violência sexual. Isso daí precisa realmente ser aprimorado, delegada? Mais do que ser aprimorado, ele é essencial, né? A gente, por exemplo, lá na Deange, teve uma experiência de identificar um autor de cinco estupros através do material genético que foi colhido nas mulheres. Então, assim, além dessa coleta, ela tem que ser muito bem preparada, as mulheres têm que estar inconscientes que, apesar de todo o constrangimento que envolve uma violência sexual, ela precisa procurar uma delegacia de polícia imediatamente após, ela não pode tomar banho, ela não pode trocar as roupas, as vestes dela, porque, nesse caso, as mulheres não tinham qualquer descrição, nós não tínhamos qualquer direção, linha investigativa para identificar esse estuprador. E, a partir do nosso banco de dados que nós temos no nosso Instituto aqui de DNA Forense, nós, através do perfil genético, identificamos um único homem como autor de cinco estupros. Então, por isso que é importante, queria só complementar, porque esse investimento, inclusive, é um investimento grande do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. São 20 milhões de reais, que é justamente para adequar os serviços que atendem essas mulheres, por exemplo, os institutos de medicina legal, que também atendem as mulheres. Ter um atendimento, um espaço adequado para as mulheres, um espaço que a gente pode chamar uma sala da mulher, o espaço de las, a exemplo do que acontece em alguns estados, mas fazer disso um serviço, um atendimento permanente. E a questão da coleta e a guarda adequada desses vestígios, porque se você não tem esse processo de forma adequada, essa custódia adequada desses vestígios, você perde isso como prova. E, portanto, você perde de encontrar estes criminosos, esses violentadores. E a capacitação secretária para um atendimento humanizado a essas mulheres? O que está previsto? Todo esse processo da Casa da Mulher Brasileira, inclusive da rede, nós já estamos trabalhando, a SPM vem trabalhando em conjunto com os ministérios, esta capacitação dos profissionais. E está previsto para a instalação desses serviços a integração da capacitação dos profissionais do Instituto de Medicina Legal, junto com os profissionais da saúde, justamente para que este atendimento seja humanizado e todos os profissionais estejam mais preparados para esse atendimento. Assim como a gente vai fazer também uma capacitação para que esse atendimento na Casa da Mulher Brasileira construa novas ações, novos paradigmas do atendimento. Que não basta só a gente mudar de lugar e estarmos todos no mesmo espaço físico, mas como a gente dialoga, como a gente atende essa mulher, como a gente faz com que o processo, ou que esse atendimento seja mais rápido, humanizado, acolhedor e todo mundo cumprindo a sua parte. E para isso, ainda não está dado tudo. Nós temos que construir e essa é uma capacitação que vai existir para que quando a casa estiver pronta, construída e os profissionais que lá estarão para atender as mulheres estejam também com este, com esta visão, com esta busca de atender cada vez melhor as mulheres. E no caso, por exemplo, são poucas ainda as delegacias de mulheres, precisariam bem mais de delegacias especializadas. Existe previsão de capacitação para o atendimento em outras delegacias, um atendimento melhor, mais acolhedor para as mulheres em situação de violência? Isso é uma preocupação constante, tanto da academia de polícia, já quando do curso de formação desses agentes, na entrada na instituição. Existem programas que nós fazemos em parceria com a própria Secretaria da Mulher, aqui do Distrito Federal também, dando essa, nós nem chamamos de capacitação, sensibilização dos servidores. E existem também cursos na Secretaria Nacional de Segurança Pública, atendimento de vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica, que lá se capacita através do sistema de ensino à distância, todos os servidores da segurança pública do país inteiro. Secretária, vamos explicar mais sobre o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi lançado esse ano, como é que funciona esse programa? São os estados aderem? Como é que ele funciona? Então, essa é a iniciativa do governo federal e que para a sua execução a gente vai contar com a adesão dos governos estaduais, através da área da segurança pública, da Secretaria de Política para as Mulheres dos Estados, e também do sistema de justiça, como a gente já falou aqui bastante, os tribunais de justiça dos estados, o Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, e também os municípios das capitais. Então, portanto, todas essas instituições aderem ao programa para que a gente possa realizar várias ações. Uma delas que é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne esses serviços, e aí é importante a gente destacar um serviço que até agora a gente não falou, que é na Casa da Mulher Brasileira, a gente também terá uma equipe de promoção da autonomia econômica, geração de trabalho e renda para as mulheres. Porque a gente percebe que uma das portas de saída, de enfrentar a violência contra as mulheres para uma grande parte das mulheres, é também você ter a possibilidade de ter uma autonomia econômica, ter condições de cuidar adequadamente dos filhos, de garantir de forma adequada ao sustento dos filhos e que muitas mulheres ainda, elas estão nessa dependência, nessa relação econômica. Mas aí o que vai ter? Orientação? Tem crédito? A ideia é fazer, a nossa proposta é que com cada mulher a gente possa fazer um atendimento e ela seja encaminhada para as várias políticas do Estado e do município, que pode ser desde o Bolsa Família, quando é o caso, microcrédito, outras oportunidades, a questão de associativismo, várias possibilidades, empreendedorismo dessas mulheres, para que essas mulheres possam também buscar a sua autonomia econômica. Então isso é muito importante, foi uma das questões muito frisadas, tanto pela presidenta Dilma como pela ministra, porque a ideia é importante que para romper o ciclo da violência eu também tenho que ter uma porta de saída. E a ideia é que esta autonomia, tanto pessoal quanto econômica, possa ajudar nisso. Outras duas ações que eu acho que são importantes da gente mencionar do programa Mulher Viver Sem Violência, é a ampliação da central de atendimento 180 para atender mais o país, mais as mulheres, para que elas denunciem, que a gente possa com mais agilidade dar conta e encaminhar essas denúncias. Constatar mais profissionais que vão atender, transformar o Ligue 180 em disco e denúncia, justamente para que esse atendimento seja mais rápido, mais célebre, e também atender as mulheres brasileiras que estão em outros países. Então também ampliar as mulheres que sofrem violência sexual, exploração sexual, tráfico de mulheres nos outros países. Então isso é uma outra questão importante. E outra questão... O disco e denúncia já ficaria ligado aos órgãos de segurança, ao Ministério Público e todo. Exatamente, para acionar com mais agilidade essa denúncia que hoje é central de atendimento, é uma central de informação, de todas as questões ligadas aos direitos de cidadania da mulher, mas ela passa a ser um disco e denúncia, portanto, com maior agilidade, maior capacidade de atender e acolher essas mulheres. Isso está previsto para o próximo ano? A gente já está desenvolvendo agora, amplia esse ano e continua essa ampliação em 2014. Outro aspecto importante são os centros de atendimento nas regiões de fronteira seca, que são as regiões de fronteira entre um país e outro, e é onde a gente tem que enfrentar também o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas, a exploração sexual. Então, a gente vai ampliar e construir também nove centros nessas regiões, no estado do Rio Grande do Sul, no Acre, em Roraima, no Mato Grosso do Sul, ampliando também esse atendimento e essa questão de como a gente também tratar e acolher essas mulheres que sofrem, que são vítimas do tráfico, da exploração sexual, e que nessas regiões você tem uma vulnerabilidade ainda maior em relação a essas mulheres. Doutora Ana Cristina, falando em punição de agressor, como é que essa questão do ressarcimento ao INSS, poderia explicar um pouquinho? No ano passado, no dia 8 de março, a Procuradoria Jurídica do INSS intentou a primeira ação regressiva. No que consiste essa ação? Eles entendem que aquelas situações em que a mulher foi morta, foi vítima, ou sofreu uma lesão definitiva que a impede do trabalho, que de alguma forma o Estado, ele arcou com o custo dessa morte, ou pagando uma pensão à família, ou pagando uma indenização para aquela mulher que está em possibilidade de trabalhar, que esse agressor, ele tem que ressarcir o Estado, porque ele é que deu causa àquele prejuízo. É o mesmo raciocínio que eles vêm utilizando nos acidentes de trabalho e nos acidentes de trânsito. Então, nós estamos aí aguardando, né, ansiosamente, qual vai ser o desenrolar disso, qual vai ser o entendimento do judiciário nessa situação. O que que falta? Em que pé está? Eu não tenho essa informação aqui, mas eu acredito que deve estar tramitando a ação para que tenha uma sentença. Isso é muito importante, porque além de mexer com os valores, mexe com o bolso. Isso faz também, acho que é importante a gente fazer com que este processo também aconteça e que as pessoas possam ser o tempo inteiro colocados os limites e dizer violência contra as mulheres, não, a gente não quer e nós temos que acabar e enfrentar ela. E essas unidades móveis que estão sendo entregues para mulheres do campo? Exatamente. Esses são serviços que é uma grande reivindicação das mulheres do campo e da floresta. Inclusive, foi a partir da pauta de reivindicação da Marcha das Margaridas, de todas as trabalhadoras rurais do campo, da floresta, das águas, que trouxeram a necessidade de que, especialmente nas cidades pequenas e nas zonas rurais, a gente não tem os serviços especializados. A rede ainda não chegou até os pequenos municípios ou as zonas rurais. Então, a importância de ter uma unidade móvel, que é um micro-ônibus, que terá uma equipe multidisciplinar com profissionais da área da segurança, do sistema de justiça, atendimento psicossocial, atendimento na questão da autonomia econômica, geração de trabalho e renda, justamente também para circular nessas regiões, levando as informações, levando as informações dos direitos das mulheres e também colhendo denúncias, acolhendo essas mulheres e inserindo essas mulheres na rede de atendimento para que ela seja protegida, acolhida e encaminhada. E no campo a agressão é maior? Eu não diria que é maior, é uma agressão tão violenta quanto a violência do mundo. Eu não digo o número de agressões. É que a agressão, a violência no campo, ela não é maior porque nós somos na área urbana muito mais mulheres, mas ela, proporcionalmente, ela é muito grande. E as mulheres têm mais dificuldade de acesso à rede de atendimento, mais dificuldade do acesso à justiça. Então, essas unidades móveis que vão circular esse interior e toda essa região rural do país, é fundamental para que a mulher tenha esse acesso. Então, isso é importante. E até o final de 2013, nós entregaremos para todos os estados brasileiros um número total de 54 unidades móveis. Então, acho que isso também é uma conquista importante do movimento de mulheres e um compromisso assumido em uma ação já desenvolvida da presidenta Dilma no enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta. Doutora Ana Cristina, você que está ali na ponta, ali no atendimento às mulheres vítimas de violência, o que você considera hoje os principais desafios e as perspectivas das políticas para as mulheres no enfrentamento à violência? O principal desafio é essa mudança de cultura mesmo, a mudança na nossa sociedade, né? E nesse relatório da CPMI Mista, veio a recomendação de que noções de gênero e noções de violência doméstica sejam incluídas na rede de ensino básica, que é uma providência que já foi adotada aqui no Distrito Federal. Essa violência, ela realmente só vai deixar de existir quando nós realmente mudarmos toda uma cultura, né? Que muito bem a secretária colocou aqui, que existe, calcada em relações de poder, em patriarcado. A gente precisa modificar desde as nossas crianças. A prevenção é uma das prioridades do programa Mulher Viver Sem Violência? Também nós temos essa prevenção através das campanhas e a SPM, ao longo desses 10 anos, tem trabalhado muito com essa ação articulada, tanto com organismos não governamentais, instituições que trabalham com isso, como também com ações junto à educação, às escolas. E é fundamental, se a gente não trabalhar com a prevenção, se a gente não desmistificar, se a gente não apresentar à sociedade brasileira que todos nós temos que nos movimentar contra a violência e preveni-la significa mudar comportamentos, enfrentar o machismo, a gente não vai conseguir erradicar a violência. É um desafio, temos um longo caminho a percorrer, mas, com certeza, grandes avanços a gente veio construindo nesse período e, em especial, nesses sete anos de Lei Maria da Penha. E rede de atendimento? O que precisa ser aprimorado? O que eu penso sobre as redes de atendimento é que precisa ter uma integração de todos os órgãos. Realmente tem que haver esse diálogo constante, uma interlocução realmente forte para que os esforços sejam somados e jamais divididos. O que você considera, secretária, na rede de atendimento que precisa melhorar? Rede de atendimento nós precisamos ter um orçamento maior para garantir a capilaridade, o maior número de serviços e, com certeza, essa integração. A gente vai garantir o acesso das mulheres nessa rede, à medida que a gente tiver uma rede capaz de chegar até essas mulheres, uma rede onde seja acessível a essas mulheres. E a integração dela que vai permitir esse atendimento e essa ampliação, o acesso das mulheres. Então, esse é um grande desafio, mas eu acredito que a gente vem enfrentando ele com muita seriedade na parceria com os ministérios envolvidos, em especial com os estados e municípios. É fundamental que o poder público do município e do estado também se comprometa orçamentariamente com esses recursos, porque é necessário ter profissionais nesse serviço de atendimento. E isso é responsabilidade do estado e do município. Então, fazer essa ampliação, fazer com que mais serviços a gente construa no Brasil é fundamental e é um desafio enorme também. E a transformação da central de atendimento em DISC 180 vai facilitar? Sem dúvida. Hoje existe ainda alguns entraves até chegar essa denúncia lá na ponta, na delegacia, uma burocracia. Então, qualquer medida que venha a facilitar que esse acesso seja online, possibilita que a polícia atue imediatamente naquela situação. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar dois minutos para cada uma, para considerações livres, para o recado final de vocês. Delegada, por favor. O nosso recado sempre é reiterar a importância da denúncia. A mulher, ela precisa entender que só a partir dessa denúncia é que ela vai ter acesso a toda essa rede de atendimento que nós colocamos aqui. E só por intermédio dessa rede de atendimento é que ela vai poder sair dessa situação de violência que ela vive. E aqui no Distrito Federal, além do DISC 180, que é para todo o Brasil, né? Aqui no Distrito Federal, vocês também têm um DISC denúncia. É, a Polícia Civil do Distrito Federal conta com o número 197, que é um DISC denúncia, que todas as denúncias, elas podem ser feitas, inclusive de forma anônima. Que é outro grande avanço de mentalidade. Hoje não precisa mais que você se exponha de alguma forma, porque muitas vezes você se constrange, né? E você pode fazer essa denúncia e todas as denúncias são checadas, em loco pelos policiais. No 180 também, denúncia anônima. Também a pessoa não precisa se identificar. Isso é fundamental, porque garante também que mais pessoas façam a denúncia, que os vizinhos, amigos que estão incomodados com aquela situação em que não queiram se expor, possam também ajudar e proteger as mulheres. Secretária, seu recado final aí. Acho que é fundamental que a gente possa ampliar, fazer com que cada um de nós faça a sua parte do enfrentamento à violência contra as mulheres. O governo brasileiro tem respondido a isso, tem avançado nos serviços, na capilarização do atendimento, na construção de novas legislações, mas é fundamental também que a gente chame cada vez mais a sociedade para dizer violência contra as mulheres, não queremos mais, basta de violência. E para isso, romper com os preconceitos, com as discriminações, enfrentar o machismo, as desigualdades é fundamental. Portanto, vamos cada vez mais ampliar direitos, ampliar serviços, ampliar a cidadania, que é papel do Estado e que eu acho que a gente vem respondendo bem, mas acima de tudo, vamos ampliar e construir relações iguais, relações justas e relações que permitam as pessoas viverem felizes, viverem com autonomia, construindo seus sonhos e seus ideais. Para denunciar, então, é o 180... Ligue 180, todo o Brasil pode ligar e fazer a denúncia, buscar informações e o atendimento e saber aonde estão os serviços que a mulher pode buscar e procurar. E para maiores informações, a pessoa também pode acessar o site da Secretaria. Que é www.spm.gov.br. É o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Rosângela Rigo, secretária adjunta de enfrentamento à violência contra as mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. E Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau.